Esse foi o conto que caiu no vestibular do EPG, cara. Um conto que não é dos mais famosos, né? O que você espera quando fala em Murilo Rubião de cair em prova? A Bárbara, a Fila, o Teleco Coelhinho, o Pirotécnico de Zacarias, tá ligado? O Edifício, que são os contos mais famosos. Porém, o EPG, o vestibular do EPG, cobrou justamente esse, Botão de Rosa. Vamos conhecer então, Luciana. Tem uma pegada aí de Jesus Cristo bem forte, cara. Você vai ver, tá? Toda uma segunda-feira, as mulheres da cidade amanheceram grávidas. Mulheres de 12 a 100 anos, cara. Todas engravidaram naquela noite. Quem é que é o culpado de tudo isso? Sem dúvida, Botão de Rosa. Então, o Ministério, os advogados, os juízes e tudo mais, foram atrás do Botão de Rosa. Para prendê-lo. E o pior, além de prendê-lo pelo crime de engravidar todas as mulheres ao mesmo tempo, ainda por cima, encontraram drogas. Lembrando que ele fazia parte de uma banda de música, com 12 músicos, e desses 12 músicos, 7 têm nome de apóstolos. Então, olhem os 12 apóstolos, Barará, Pedro, Tiago, João, e assim por diante. Cara, o que nós temos de mais interessante aqui? A população queria matá-lo, queria, sei lá, crucificar e tudo mais. E ele não se diz inocente. Quando a população chegou no hotel para prendê-lo, ele estava lá penteando o seu cabelo, né? Com uma roupa, parecia ter uma roupa de Jesus Cristo e tudo mais, né? Ele abriu a janela e se entregou, ele se entregou para ser preso. A dúvida é, como que alguém pode engravidar meninas de 8 a 80 anos, numa noite só? Não importa, ele vai ser condenado à morte. E a execução acontece. Fim. O IPG escolheu esse conto. O que o IPG perguntou, no vestibular, foi se ele havia resistido à prisão. Se ele havia lutado para escapar da prisão. E não, assim como Cristo, ele se entregou para ser exterminado. Último conto. Os convidados.